beleza vamos lá esse vídeo vou mostrar pra vocês a instalação de mais um pacote office nessa distro não é coisa difícil vou mostrar pra vocês o que já tem instalado nela aqui né então pra começar pessoal netbeams funcionam funcionando perfeitamente se vocês que estão assistindo esse vídeo não viram o vídeo anterior de instalação dessa idéia pega aí a minha se não tiver nessa playlist vai estar assim se não tiver nessa playlist vai aí no meu canal que vocês vão ver o vídeo em que eu fiz a instalação aqui no windows fx também fiz um vídeo no linux mint da instalação desse dessa idéia aqui beleza então se não assistir esse vídeo vão aí no na minha no meu canal aí e assistam o vídeo que ele está aí para vocês ver como funciona a instalação é facinho bem facinho então recomendo a vocês assistir o vídeo que eu fiz aí sobre essa idéia sobre a instalação do java né no no nessa distro também recomendo a vocês a assistir o vídeo em que eu fiz a instalação é desse pacote aqui ó pacote office da microsoft então o último vídeo que eu mandei aí para a minha playlist foi esse aqui aqui da dos programas que estou instalando nessa distro no windows fx tem outros tem outras outros tutoriais de instalação também tanto do windows do office 2007 como do office 2010 e que também tá aí no meu canal beleza recomendo a vocês que estão interessados é claro que se vocês estão assistindo esse canal esse vídeo nesse momento é porque vocês são pessoas interessadas em aprender algo de linux eu tenho esse pressuposto suposto né então eu vou mostrar para vocês aqui o pacote office libreoffice que veio nessa distro e vou comparar com o word da microsoft então vou abrir ele aqui ó e vou mostrar para vocês como eles fizeram o que o que eles redesenharam a interface a redesenharam totalmente o pacote para ficar cara praticamente do office não vai aparecer muito com esse porque se é o 2007 ele já mais um pouquinho mais velho mas mas parece muito com 2010 pode observar mesmo assim tá cara do office da microsoft e então pessoal esses dois pacotes estão instalados esse aqui já veio instalado com ele esse aqui é o da microsoft que eu peço a vocês que se tiver interesse aí se quiser aprender como foi feita a instalação tem um vídeo meu aí passo a passo volto a lembrar é só pesquisar aí no meu canal que vocês vão ver esse vídeo beleza beleza agora eu vou mostrar para vocês como instalar o WPS o WPS pessoal é muito simples vou abrir aqui o navegador de internet Chrome só lembrando só lembrando que vocês podem instalar ele por meio do Snap o cuidado que vocês tem que ter o seguinte o Snap ele é muito bom porque você instala ele já vem com corretor ortográfico totalmente em português é uma maravilha só tem um probleminha não pensa em ficar desinstalando e instalando sabe lá na loja aqui ó e ficar instalando e desinstalando esse pacote pode porque vocês vão ter problema talvez se você desinstalar ele vocês não consegue mais instalar vai dar problema então pensando nisso eu fiz outro esquema aqui eu não vou baixar no modo Snap eu vou baixar eu entrei aqui no site do github.com então e aqui o que que eu fiz aqui eu baixei ó o WPS office PTBR Linux eu baixei a versão estável que essa versão aqui ó então ele tá aqui anota aqui esse endereço aqui ó github.com se vocês baixar como eu já falei se vocês quiserem baixar na loja aqui o pacote em Snap sem problema pode baixar só tenha cuidado aquele completo 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 todas as linguagem certo no internet pode baixar sem problema só tenha cuidado com isso estou falando porque eu sei que acontece essas coisas então vou minimizar aqui e eu vou entrar no no aqui no no na pasta downloads e eu estou com ele aqui ó deixa eu ver aqui porque eu baixei dois pacotes e e tem o que ver qual o pacote que eu tenho que utilizar deixa eu ver se é esse deixa eu ver se é esse 23 e 8 é esse aqui ó 23 e 8 é o que eu baixei por último então o que acontece eu vou só tirar a dúvida aqui 10 pontos tal tal isso esse é o esse aqui na realidade esse aqui na realidade é esse outro que eu baixei mas eu não vou instalar esse aqui não é eu vou tirar até esse daqui para não atrapalhar vou tirar daqui vou deixar esse aqui não vou instalar esse pacote aqui só corrigir só com só confirmando tá 23 horas 8 minutos é esse aqui mesmo então beleza então aqui eu vou fazer o seguinte pessoal eu vou entrar no terminal ctrl alt t e vou dar um ls aqui e um cd downloads e vou ls e vou dar um sudo um sudo dpkg-i wps e vou instalar ele para gente ver como vai ficar beleza então o que acontece é a versão aquela versão que vocês viram lá que eu excluí ela 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 é bem atualizada o problema que baixando ela ela tá em inglês essa aqui eu não testei se ela está em português mas como é uma versão estável e geralmente quem utiliza esse pacote aqui utiliza só mesmo para compatibilidade não tá muito com frescura de de idioma alguma coisa mas depois de instalada eu vou ver se ele está em português não não garanto se está em português aqui no site aqui no site diz que é tá vendo diz que é mas eu não posso prometer para vocês antes de fazer a instalação então vamos deixar instalar para gente fazer o teste essa aqui que eu joguei para lixeira agora pouco eu sei que tá em inglês o pacote snap tá em português se você pegar todas as linguagens no internet o pacote snap pessoal tá em português se você pegar o pacote completo lá com a linguagem com todas as linguagens ele tá em português e mas aquele lá não aquele tá em inglês se você entrar no site do do wps ele tá lá disponível mas ele tá em inglês agora esse aqui que tá no site do github é eles estão prometendo que tá em português vamos deixa concluir a instalação que a gente tira essa dúvida né mas são muitos pacotes são três pacotes em um sistema só o mais utilizado no mundo Linux é o é o LibreOffice eu instalei como vocês viram no início o Office da Microsoft porque eu fiz isso porque eu trabalho com o público eu trabalho fazendo esse tipo de serviço trabalho com o Word com o LibreOffice então às vezes chega alguém aqui com um trabalho que ele fez em casa bem formatado em Word e aí ele às vezes eu vou abrir no Libre e dá uma diferença sabe alguma diferença Zinha sabe alguma diferença Zinha então o que acontece por isso que os mesmos no Linux eu instalo o pacote Office eu instalo o Word mas o WPS ele é bem compatível com o Word então é bom essa ideia é boa deixa eu fechar aqui pessoal porque ele disse aqui que foi instalado então vamos ver vamos ver se como é que tá olha aí pessoal realmente ele está em português corretor eu não sei se vai ter mais corretor aí maravilha pessoal está em português o corretor ortográfico então tá aí ó então presta atenção pessoal nessa dica que eu tô dando para vocês eu vou até abrir aqui o site deles e vou mostrar para vocês os dois para vocês ter uma ideia por isso que meus meus vídeos eles são bem explicativo eles são bem explicado é eu sou meio teimoso para esse tipo de coisa então eu vou por exemplo entrar no site do WPS o WPS é WPS né vamos lá WPS é eu digitar aqui WPS site site oficial aqui pessoal é ele tá aqui se eu baixar um pouquinho aqui eu vou achar a opção para Linux aí aqui ele vai entrar aqui se eu clicar aqui ó se eu clicar em baixar aqui possivelmente ele vai vir em inglês aqui onde vocês onde eu direcionei para vocês aqui ó ele já tá em português é uma versão um pouco anterior mas não muda muita coisa não tá então façam o que eu tô falando entrei nesse site aqui se vocês quiser você pode testar lá não tem problema aqui é garantido vocês vão ter o seu o seu pacote de escritório totalmente em português com corretor certo e funcional pessoal obrigado por por mais um vídeo espero que vocês tiram proveito desse vídeo aí é o meu interesse é que vocês aprendam a fazer o trabalho e se envolvam cada dia mais para que cada dia mais vocês aprendam porque o mundo Linux é um aprendizagem constante nós não paramos cada dia que a gente quebra a cabeça duas três horas no computador é aprendendo alguma coisa e a gente só cresce assim aprendendo tá pessoal então valeu e até o próximo vídeo não deixa de se inscrever pessoal para me dar uma força beleza então valeu e até o próximo vídeo não deixa de se inscrever pessoal para vocês